e a vez casa vez casa verde da pega foi direito aqui rápido que ela é que é que vai ficar com nós aham sim tem que ver aqui de alto aqui tá um em dois é possível pegar por cima aqui mas eu vou para cima em baixo do espaço no outro tá parecendo acho que dá para de cima e dois casas a vez mais casa verde embaixo primeira casa verde é É? Derrubei um, derrubei um. Ligava uns 170 no segundo, 170 no segundo. Marquei o outro, são três, são três. Derrubei um. Boa, boa. Eu e o Léo já desci aqui. Com medo, Léo. Boa, boa, boa. Ah, no gelovente, gelo verde. O gelovente comigo tem. Derrubei, derrubei um. Muito peito no outro, Léo. Tá aqui, Léo, esquerda. Tem mais um com nós, tem mais um com nós. Tô chegando, chegando. Salvando, matei. Boa, boa. Jogaram muito. Vou matar eles logo, tô de AWP. Beleza. Vou pegar negativo aqui pra f*** eles, viado. Calma, 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 deixa eu pegar negativo. Deixa eu pegar o solo negativo. Beleza. Descendo esquerda já, descendo esquerda já. Descendo esquerda já. Complexo, tô complexo. Aham, também tô. Deixa eu colocar silenciador. Esquerda já, complexo. Fui esquerda já. Marquei esquerda, marquei esquerda. Quebra o gelo da esquerda, quebra o gelo da esquerda, viado. Eu tenho que descer, viado. Mano, eu tenho que descer, viado. Tem que meter o pé. Travou, travou. Tem que pegar a costa. Tem que pegar a costa. Pega a direita, joga a posição pro high ground. Pega a direita. Faz gelo pras costas. Sobe no high ground, sobe no high ground. Joga todo mundo direita, costa. Tô subindo já. Quebra a formação deles. Sobe, sobe, complexo. Sobe, complexo. 150, 150 já, marcado. Engoa esse lá. Sobe, 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 sobe. O cara tá comigo pulando aqui, ó. Precisamos de ajuda. Ele já tá... Vem recolho por trás, Mito. Casa de madeira. Casa verde. Sobe, continue. Vai, couple. Vai, couple. Ele já tá na negativa. Você tem que subir pra ajudar o tio. Pra dar o corpo pros meninos. Para a mira 1. Mano, o cara tá aqui, ó. Na casa comigo. 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 É aqui em cima comigo, mano. Eu dei dois, mano. Meu Deus do céu. Porra, mano. Acho que não era pra mim subir não, viado. Era. Era pra você ter subido, mas era pra ter subido bem mais rápido, viado. Saca, cara. Eu tava sem gelo, viado. Acho que eu tava já exposto ali, mano. Era pra me dar pro puchu e pro Mito ir rushando, viado. Era pra vocês terem subido muito mais rápido. Era pra vocês terem subido muito mais rápido. É que o Mito e o Leozinho tava num sol. Quando você deu 150, quando você deu 150, automaticamente o Jordan ficou muito miado. Entendeu? O Tuzinho saiu lá da pedra do outro lado. Pra roxar aí vocês. Lá da pedra do outro lado. Você viu onde aqui o Tuzinho tava? Entendeu? Sim, mas tinha dois no gelo com o Leo e com o Mito, cara. Pronto. Aí a sua calma pra eles é o quê? Mande eles recuarem. Fazer um gelo e pegar a casa. Entendeu? Ou então você sobe. Você sobe. Porque não dá. Não tem como. O Mito tá de duas vectas. Pode deixar rushando o Mito. Entendeu? O Mito nessa hora só fala. Eu tô de duas vectas. Deixa rushar em mim. Deixa rushar em mim. Entendeu? Aí quando ele tá lá do outro lado, a brigação sua é puxar o time. Quando eu falo sobe todo mundo, é pra subir todo mundo porque o Tuzinho subiu. Tu deu 150, o Tuzinho subiu tranquilo. Se tu tivesse continuado corrido, tá ligado? O gelo passa para o continuado corrido. Tinha pegado o Tuzinho ali, o Jordan tranquilo. Entendeu? Agora o que não adianta é a gente tá no meio de uma trocação dessa, tá ligado? É... O Mito levar um rush, tá ligado? E tipo, ele quase te derrubar, entendeu complexo? Porque ele rushou no Mito. Tu viu? E aí tu que passou na mira dele e deu balbão em tu. Tu se ligou ali. Pronto. Aí tu teve que fazer um gelo. Aí ele atrasou. Joga por trás. Vai negativo. Vai conjunto. Todo mundo. Não dá para vocês fazerem isso, entendeu? Não dá para vocês fazerem isso. Foi todo mundo negativa? Beleza. Foi o Tuzinho e o menino negativa. Certo. Fechou. Quando chegou negativa, tá ligado? O Tuzinho já tava no cover da pedra. O que o complexo fez? Eu vou recuar. Quando o complexo recuou, o que que aconteceu? O Tuzinho e o menino encurtaram a distância. Então o que que tinha que ter feito? Só de ter subido, tá ligado? Só de ter subido. Agora já que sai por cima. Baixa já. Então, bravo, bravo. Caralho velho. Sam Esoica da boa. Tá louco. Só pra subir. Só pra subir já, meu chat cansado. Relaxa. Um milhão de kills. Parado. Eita, Guarçá. Nossa, misera. Eita. Mais um, mais um. Tá meio bom, hein, negão. Quem é esse Guarçá? Sei lá. É hacker. Com a linekits da deus. É? Eles estão com a linekits, né? Não, é do Celtas e o Felp é line normal dele. Ah, eles estão com a linekits também, né? Isso, eles estão também. É muito boa a linekits, velho. É muito boa. Os moleques sempre estão dando muita vida, tá ligado? Eu tô com o Sardu. Oh, nossa. Acho que se ele não mira, ele não... Eu quase certezai que isso daí é o dan da troca. Vamos ver, primeiro ele vai pra gente ver. Acho que a troca tem dois, eu acho. É o dan. Aí, sabe? Aí o dan tá de sacanagem. A sorte foi que ele errou o segundo tiro. Pra ele descer vai ser meio complicado, fala ou não? Tá todo mundo muito inteligente, velho. No Free Fire não tem como. Todo mundo sabe agora que jogar um pixel é alguma coisa. Caralho, a sorte foi que ele pinou, velho. O carinha dele começou a descer, viado. Foi nem que ele que pinou. Olha o Duff aí, tu doido atrás? Vai tomar uma sorte pra fora. Sabia, viado. Sabia que ele ia morrer, viado. Ih, tua. Não é possível que não pegou, viado. A sorte é que o look aí tá legítimo, velho. Mas se ele ficasse parado a noite, eu não tinha morrido. Tinha, aham. Sabia que ele ia levar um contra... Contra-ataque ali daqueles. Caralho, eu vejo de bocão, viado. Vamos dar os tiros. Salve, viado. Nossa, 50 de capa de rambão, viado. É foda, né, velho, o Ofra, mano? É. É, velho, essa aqui é brava. Eu tô comendo muito forte, ó. Trampo. Ai, agora eu vou te. Quê? O que eu tinha só falou? Acho que é a filha do LP. É, a filha do LP. Hum, ele não puxou a arma, o Luca. Que idiota. É só pra mim que a do Luca tá tremendo toda? Tá tremendo pra mim também. Ai, vacilou. Ele trouxe o bandeirão. Nem pra ele morrer mandando o bandeirão. Opa, é line da Fúria, é? Dai, Colt, Letícia e Karim. Tá aqui no treino. Tá no nome de Fúria. Corre, corre. Toma. Ih, ficou parado. Não vacilou, ficou parado. Aqui, subindo morro, subindo no morro já um e o outro vai subir. Mata o último. Cadê? Subindo morro, subindo morro. Subindo morro. Subindo morro, subindo morro. Subindo montanha, subindo montanha. Gelo ativo. Faz gelo, Leandro. Eu congelo. Eu não te vi de cinco, caralho. Dei 80 neles, viado. Tem que ir lá tudo. Cadê? Cadê a visão deles? O cara gastou tudo, você já pode subir lá. Mano, tem um acampamento aqui. Tem um treino de solo aqui, viado. Engolou treino rápido. Eu dou a montanha da montanha lá aqui em cima pra vocês, viado. Difícil, hein? Difícil. Muito difícil. Falsa esquerda, falsa esquerda. Falsa esquerda, mano. Muito difícil, vem, cumpre. Muito difícil, porque se você der a curva pra elite, a gente não morre, fodeu, viado. Da onde? Lá de cima. Lá de cima da direita, fodeu. Pedra não lá, mano. Vem, pera aí. Vou mostrar de onde eu passei. Três, viado. Três, três, três. Tem que descer, tem que descer pra esquerda agora. Dois minhas esquerda aqui já, mano. Deixa eu te ruxar, deixa eu te ruxar. Eu tô fudido, viado. Tem que pegar a posição aqui, mano, pra você. Pegar a posição da árvore aqui, viado. Minhas esquerda tem. Tô tendo três e quatro. Tô tendo três e quatro. Tô tendo três nele. Caralho, tô fudido aqui, viado. Também. Vocês têm um? Vou correr. Vou completar. Eu quero dar as duas coisas. Tem que tentar pegar a visão pro tio, mano. Tá abrigando a visão pro tio, viado. O cara pulou pra vocês, hein. Derrubei um, derrubei um. Tem que pressionar. Quebra, quebra. Finaliza, complexo. Tá no meu riel aqui, mano. Dá pra finalizar, não dá pra finalizar. Quebra o riel, viado. Não dá, não dá, não dá, não dá. Quebra, tá quebrou. Tá safe, viado. Vem, 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 vem. Direitaça, direitaça, cuidado. Ah, agora foi isso. Não aberto, não aberto. Pega isso. Lugais. Derrubei. Morra ele mesmo. Fina de sofrer, tô atrás, hein? Sabia que era esses caras, velho. Mata esses caras, amigo. Subiu no mão, subiu no mão. Quebra, quebra. Não pare de atirar, não pare de atirar. Pressa neles, não para. Vai, Coppel. Pressa neles, não pare de atirar. Tem um gelo ainda. Chegando, chegando, chegando. Tem que pegar a posição. Ó, gelo. Olha lá, subiu. Deu do cima. É, mano. Tá no meu rio. Não peguei. Um tiro, um tiro, boa. Passou. Caraca, para, foi horrível, mano. Contra a Brasileira já. Derrubar. Bora, fora. Bora, bora. Vai lá, vai, ruxa, ruxa, ruxa. Bora, bora, bora. Pela direita de Brasília, pela direita de Brasília. Não vai para a negativa, não, porque vai tomar do outro lado lá. Isso, isso. Finalizou já? Não, não. Ô, Mito, que gelo. Agora vai pedra, Mito. Agora vai pedra, né? Granada. Vamos dar as costas, né, viado? Vamos dar as costas pra caralho, viado. Vamos dar as costas. Incule pedrando aqui logo, viado. Dois pedrão. Um tiro marcado. Deu medo. Esse volta no outro lá embaixo. As costas, as costas lá, as costas lá. Ah, mano, dois caras das costas, viado. Ah, os caras da PDT, viado. Meu Deus. Também outro. Um tiro, outro. Olha para as costas, velho. Mais um, joelho. Boa. Olha a costa, a costa, Mito. Dois. Deu medo, deu medo, deu medo, deu medo, deu medo. Esse cara, a PDT, doido. Ele tá assinando nas costas de vocês, viado. Muito bom. O que é o gelo que eu fiz, mano? Eu fiquei meia hora mirando o gelo. Quando eu tava com ele, ele vai te roubar pra cabeça. O que é na escada do federal? Era o time da fúria das minas, eu acho. Ah. E aí, dando rush muito feio, cara. Porra, a marcação delas ali, a mina ficou em cima da pedra, velho. Mano, eu dei... Toma, ali. Nem, nem clicou. Ah, porra. Desmontou dois e nem viu. Opa, que deu na granada. Não, não é show. Eles são bons jogadores, esses minas da PDT. Mas, tipo, é uma rotação que pra acertar é muito difícil, velho. Porque, tipo... Aí, marquizudo. Depende muito da... Não dá tempo, eu dou, velho. Só para um kill do Scribe. É porque depende muito, galera, da rotação do outro time adversário, entendeu? Então, o que você faz? Pra poder boiar. Vamo lá, vamo pra mais uma queda. Vamo pra mais uma queda. A gente tem que acertar. 3, 4, eu acho. Bora jogar 4, eu já tô logo. 2, 4. Bora, bora, bora. Não vou sair de tu, tá, de tu, Mito. Vamos. Deve ser aqui em cima dessa casa, viado. Aqui na gente, da direita, 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 direita. Derrubei, derrubei da direita. Já gola em cima, já gola em cima. Tô aqui, eu acho que já foi. Directo. Mais uma da caixa, da caixa. Capa na caixa, capa na caixa, já. Tem capa. Derrubei. Só tem um, só tem um. Subiu, ítio. Batei. Boa, fome. Nossa senhora. Esse time da Bounce tá com o misterioso, mano. Tá... Em cima da caixa, assim, ó. Já vi. Vale gancho, viado. Cara de gancho aí, mano. Quebra gelo de cima, quebra gelo de cima, quebra gelo de cima, quebra gelo de cima. Cara tá de gancho, sendo que não vale gancho, viado. Tô sem gelo, gastei todos os meus gelos. Vai pra cá, só, Léo. Tem um negativando. Só vem, só vem, só vem. Negativando dois, na direita. Vamos esperar os caras aqui embaixo, vamos esperar os caras aqui embaixo. Vamos esperar os caras aqui embaixo. Vamos ver aqui, lá. Vamos ver aqui, lá. Pior que vale gancho, hein. Vale gancho? Aham. Não vale a todas as armas. Pegando montanha aqui já, viado. Pegando high ground aqui já, viado. É, eles foram direita. Eu vi dois, né, na verdade. Aham, mas vou tragar coisas aqui em cima. Costa, costa, Léo. Bora, olha aqui embaixo de mim, embaixo de mim. Eu vi muitos, mano. Essa casa ali de vários nadal, tio. Tô sem granada. Eu tenho. É aqui na frente, tô ouvindo vários passos também. Saiu, saiu, saiu da casa, saiu da casa. Saiu aqui. Decapinho um. Ah, mano. Eu sabia que eles vão pegar a costa, velho. Eu venho aqui. Tem mais um. Tem um outro correndo aqui pro celeiro. Também aqui no celeiro. Pena aí, cadê eles? Chegou a três quadros a trocar. É, as coisas da Deus foi esquerda. Desse cara um sanduíche, velho. Desse cara um sanduíche. Morreram dois deles. Caralho, viado. Eles estão com a rua muito rápido, velho. Cuida comigo. Não vou ver se daqui. Não vou ver se daqui. Não vou ver se daqui, ó. Despaixar lá atrás. Adeus. Adeus lá na final, mano. Mataram já. Mataram três deles, viado. Viado, eles estão com a rua muito rápido, a Deus. Vem, velho. Vem no reto. Tá aqui atrás do muro já, mano. Mano, tem full esquerda solo, viado. Tem full esquerda solo, viado. Encolhe full esquerda. Aí, encosta, mito. Tem que ir para aqui. Mano, como é que os caras... Não fala mais nada, viado. Caralho, o cara tá lagado, tá? Pode, mano. Mano, fechei minha live. Vai se foda, puta. Eu não sei se você que nem é desgraça. Já me travou, mano. Mano, eu tava com medo de matar esses caras, que eles tavam tudo junto. Eu tava com granada na mão. Só que eles trollou eu, mano. Eles foram pular do muro, eu quase tirava a granada em cima do muro. Quando eu fiz a granada em cima do muro, eles voltaram. E me chamou para o outro lado. É fright. Pelo jeito, isso foi um saio. Caralho, cara, ganhando de um MP5 e 12 velha. E 12, 9, viado. Os caras estão jogando, cara. MP5 e 9. Caralho, MP5 e 9. Caralho, MP5 tributado ainda da feio, viado. Vamos, vamos, vamos. Sala é muito... Com atributo, manito. Tem duas espais de truque. Mata, ele! Mata! A gente tá subindo, Leo. A gente tá subindo, Leo. Caralho, tio. Não deu, velho. Eu quero pegar uma K, porra. Porra, segura o dedo nele, viado. Ele vai trocar o dedo nele, viado. Tanta gente que filma é essa, não é... Vem, vem, Leo. Bora, bora. Eu derrumei um. A três dele lá, viado. A três dele lá. A três dele lá, grava, grava, grava. Vai daí, pão. Matou, tem cara de costa agora, costa agora, costa agora. Tá no bingolão, bingolão. Meu Deus do céu, que esse cara ruim, viado. Tô deito a pegar. Vamos lá, três, três. Vou ajudar o Leo, calma, Leo. Porra, não vale SVD, Leo, eu acho. Ah, mas vai ter três, ó. Redão triste. Caralho. Derrubei de cima. Vou, entrei no negativo. Não é isso, complexo, não é isso. Que isso é esses caras, viado? Que porra de cima é esse, viado? Não joga porra nenhum e vai trolar a porra do Leo. Passa a info pra mim, Mito. Passa aqui pra mim, da direita. Na árvore da direita, avançou pro cabana. Avançou, tá colado na cabana. Só um, por enquanto. Complexo, ele tá solo, ele tá solo. Aí, escurte nele. Relaxa, relaxa. Na sua frente tem um. Boa, jogou muito. Deixa ele tentar pegar a visão de outro. Não tem mais visão de ninguém, por enquanto. Mano, tem cara de outro. Que isso, velho? Que tanto de cara, mano. Mano, cara é doido. Ah, mano. Esse cara tá aqui para... Não treino, velho. Arrumar ele. É por isso que nenhum desses caras joga camp, viado. PdT até entendi. Porque os caras veem a trocação, os caras vão descer, óbvio, né, velho? Só que, tipo, mano... Os caras não treinam, faz por quem é OTM, cara. Quem é OTM? É porque a gente tá em live, cara. Tem que estar em live. Esse cara quer isso, mano. Eu quero saber quem é OTM. O meu OTM é o quê? Perneta. Puro e saí voo. Quem dera. Os caras não jogam camp, viado. Os caras não fazem porra nenhuma. E fica porra na minha ca... Por favor, Guilherme, a drogação toda acabar. Sem sair daqui, eu desço e pego lá. Enquanto eu vou dar uma dica para você que pula na nossa ca... Tá? O que não é proibido. Você pode pular, mas eu vou lhe dizer a você. Você que pula lá e mata a gente, porque você se acha que... O especial... Parabéns! Enquanto você tá me matando no treino, nós estamos ganhando o campeonato. Não muda a visa pra gente. Só deixa a gente currar mais rápido. Entendeu? Agora que não adianta, viado. Dá pra pular não, ô... Um pau de quebradeira aí, viado. Jogando com a pain, viado. Sem habilidade, sem nada. Ela tá de andro, viado. Olha o PDT correndo agora, viado. Caralho, outros pás de costas, viado. Mano, é muito indicado eu pular, caralho. Você vai morrer, cara. Sabe por quê? Você vai pular, você vai bater na... Misterioso da lousa, na pain. Fudeu. Dá pra pular aqui, galera. Mas aí você vai morrer direto, viado. Não, Shot, eu não acredito que tu vai correr assim, viado. Não acredito, viado. Porra. Olha o cara ali, de porra. Olha o cara ali, de porra. Vivo, pulo e pego a arma. Tá sem, finalmente. Ah, eu vou até comer aqui, sem calma. Vou dar uma comidinha, mano. Se não tem nada pra fazer. Sem calma mesmo. Tô adiantando aqui, ó. Ah, você tá meio de safe, viado. Vou ficar aqui.